MUMBO Italiano E MUMBO MUMBO Italiano All you calabrasi do the mumbo like a crazy Mumbo like a crazy Mumbo, lumbo 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 like a crazy Mambo, lumbo like a crazy Bóra Então vamo lá trocar a luvinha aqui, botar uma luvinha de guile, se eu achar né, não achei, não deu tempo acho que eu não tenho mesmo não tem viu que eles arrumaram o negócio que não sai mais bugado cuidado com a bola de fogo, ai já buguei aqui vou sair de perto vou ficar olhando, a hora que a bola de fogo vier a gente corre ai, tomei eita direto eu vou precisar botar uma armadura porque agora ele chamou os de morfos só não me vem com bola de fogo em mim olha só de dano que levou aquele lá que tomou beleza o que que eu queimei é só a luva tá de boa então vou matar esse piteirinho pouça de uma vez dragão de uma filha aí bugou tem que ficar olhando pra cima eu acho que eu to sozinha ah, vamo lá me pousou de novo ah, vamo lá me pousou de novo não tá fácil não tá fácil não quero falar nada não mas eu vou morrer cara eita, tomei uma bolada vamo tomar uma sapecada do dragão outra bolada mas agora não me acertou vamo ver o que que eu to sem de armadura sem tudo né vamo tocar calça vamo botar um peitoral aqui vamo botar um capacete luva eu tenho alguma nenhuma tem que adivinhar ó a bola cadê ele? tá aqui em mim tem que pousar nós temos que bugar pousou tem que cuidar minha vida assim no carro não consigo olhar a vida minha vida tá boa do rex eu não sei que eu desativei aqui o o coisa do action tava bem na frente bem em cima lag meu rodinho do rex rex tá bem de boa eu tô de boa mas o dragão assim ele não tá bugado quando ele tá bugado ele tem que levantar voo que daí ele não fica batendo ele tem que levantar voo e ficar preso mas agora a gente tá conseguindo morder só que tamo levando dano ó o tamina dando soco nele ali na tela opa ele me empurrou a tamina tá dando soco aqui eu tô fora meu rex tá pegando fogo ó ele não tava bugado viu deu ruim deu ruim agora tem que cuidar bola de fogo só botou fogo em mim e vazou esse vagabundo vou comer essa árvore aqui beleza pôs lá de novo vamos lá de novo os rex perderam bastante velocidade pelo jeito ali ele tá pousado vamos sair vamos sair tá só eu aqui tá só eu e tamina a pele ó tá só eu e tamina a pele tá só eu e tamina a pele tomando um chapuletaço do dragão morreu todo mundo morreu todo mundo nossa senhora que chapuletaço é isso aí pessoal só morre quem tá vivo né bom se você assistiu o vídeo tá aqui um abraço do slipper tchau